Vamos para o nosso terceiro jogo, depois de uma estreia, um clássico, agora o primeiro compromisso fora de casa. O Globo sempre é um adversário difícil, mas qual a expectativa para esse jogo? Então, terceiro jogo, acho que o conjunto nosso está cada vez mais evoluindo. A gente teve o clássico agora, a gente foi mais sólido durante a partida, apesar do empate. Mas é isso, o primeiro confronto fora de casa, a gente sabe da importância dos jogos fora de casa também. E o adversário a gente tem que respeitar, um adversário sólido, que se eu não me engano vem de dois empates. Então é isso, é propor o ritmo de jogo, cada vez entrar mais forte para que a gente possa conquistar os primeiros três pontos fora de casa. No início de temporada ainda, como você falou, a equipe vem evoluindo a cada jogo. A tendência é essa, é melhorar? Tanto a questão do entrosamento como o ritmo de jogo, partida a partida? É, com certeza, né? Acho que o começo é muito difícil, às vezes as pessoas não entendem, mas conjunto é muito forte. É atletas que chegaram de outra filosofia, de trabalho. Então até agrupar bem é com o tempo que leva isso, com o treinamento, com os jogos. E eu acho que é isso, o ritmo está aumentando, a gente está mais solto. É só questão de entrosamento mesmo e pôr em prática aquilo que o professor passar, para que a gente possa cada vez estar mais forte coletivamente, para que possam surgir os resultados. Lógico que é uma semana importante, né? Além, vamos dizer assim, desse primeiro jogo fora de casa, teremos também uma estreia na Copa do Nordeste, né? Que é uma das principais desse primeiro semestre. Mas o jogador pensa, joga, joga. Primeiro pensar no Globo e só depois, aí sim, pensar no esporte nessa estreia na Copa do Nordeste. É, a gente encara todos os jogos com a mesma seriedade, né? Claro que tem uma competição que é mais forte, outra mais fraca, né? Em questão de nome. Mas acho que o estadual, acho que é o nosso ponto principal no primeiro semestre. É que a gente já jogou dois jogos, vamos jogar o terceiro. Então é pensar jogar jogo. Claro que muda a forma de jogar, né? Você vai enfrentar um Globo e daqui a pouco você enfrenta um esporte em outra competição. É totalmente diferente. diferente, mas é manter o foco, manter o trabalho, manter a liagem que o professor vem passando pra nós nos treinamentos pra que a gente possa pôr dentro de campo e na prática, né? E conquistar os resultados. Acho que o mais importante hoje é o Globo, que é o jogo de amanhã. E depois a gente pensa no sábado e no decorrer da semana. Pela representatividade, né? E a tradição que o ABC tem, mesmo jogando fora de casa, né? É um jogo pra você esperar o aniversário. É um jogo cabeceiro, né? Tem que, como você já falou, topar o jogo, participar sim porque é um resultado positivo. Já falou no ABC bem nessa busca pela classificação, que é o primeiro objetivo. É, com certeza. O professor vem passando pra nós, frisando isso, né? Que a gente tem que entrar todo jogo pra vencer, claro. A gente trabalha pra vencer, mas não é fácil. Acho que com isso a gente tem que ter ciência de trabalhar, de dar o nosso melhor, de dar a nossa performance melhor pra que possa acontecer as coisas. Mas, com certeza, a camisa da ABC é muito forte no estado e no Brasil todo. Então, a gente tem que jogar, fazer o nosso papel, desempenhar o nosso papel dentro de campo, se impor pra que a gente possa conseguir os resultados.